Buenas! Hoje nós estamos aqui no bairro Itaboraí, onde nós vamos mostrar para vocês mais um excelente trabalho artesanal de Bela Vista, feito por um artesã belavistense, uma das mais antigas, que eu me lembro e que levanta a bandeira do artesanato, e trabalha artesanato há muitos anos que eu conheço. Amiga minha, hoje nós vamos fazer uma visitinha aqui para Lúcia Vilauba. Boa tarde, Gisele. É um prazer estar com vocês. É, vamos ver o artesanato que eu amo fazer, né, com vasos. Então vamos apresentar para vocês, então. A Lúcia é uma outra grande apaixonada pelo artesanato e que luta há muito tempo, faz um trabalho muito bacana, e eu particularmente sou fã, então a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho da Lúcia. Estes aqui são os vasos, o tronco, né, que eu gosto de fazer, ele é bem rústico. Não precisa fazer muita coisa, né, mas tem que trabalhar. Aí eles saíram assim, tem o vaso. A Lúcia trabalhou muitos anos com argila no município, mas por algumas dificuldades de concretizar o trabalho dela, que dificultou, ela também já trabalhava, agora ela prioriza mais o trabalho também em cimento. Então esses materiais que ela faz aqui, que imitam a árvore, né, Lúcia? São materiais que servem como planteiras e que ela desenvolve aqui com bastante capricho, e temos alguns aqui. A Lúcia também gosta dessas máscaras, ela produz essas máscaras que são interessantes e que agradam muitas pessoas. É um artesanato um pouco mais rústico em alguns detalhes, mas é muito bonito e tem muita procura, né, Lúcia? Tem. O pessoal gosta mais de comprar essas coisas de vaso, de máscara. E são máscaras que além de elas enfeitarem o ambiente, essas máscaras servem como um planteiro também, né, para você plantar uma flor ou uma outra planta diferente ou uma plantinha. Porque é plantinha, né, eles podem estar plantando. Até para alguma verdura, né? É, pode estar com cebolinha para aí entrar o cabelo. Exatamente. O cabelo. Aí vai também da criatividade de quem adquirir, né? A pessoa adquire, aí ela personaliza como ela acha mais interessante e imagina. São trabalhos já prontos, então tem os detalhes. Aí vai da pessoa que adquirir, escolher as cores ou algum detalhe mais que ela também capricha conforme o pedido. Aqui temos outro, um vaso menor. Também serve, né, é um vaso para, é uma escultura para planta. Aqui temos ainda duas peças que ela fazia em argila, mas no momento ela não está trabalhando com argila, mas é um trabalho muito bonito que ela fez. E agora ela está, focou mesmo no cimento. Esse aqui é um cinzeiro. Que ela... No corpo de um homem, né? É. Ele seria assim, né? Esse é um cinzeiro. E aqui vocês podem... A gente chegou aqui no momento que a Lúcia também está em fase de produção e ela está concluindo os trabalhos ainda aqui, que está aqui no ateliê dela, vamos dizer assim. No espaço que ela se diverte com essas matérias-primas e a sua criatividade. Temos aqui uns ainda que estão secando, né, Lúcia? Estão secando. Esses aqui, esses aí. Aqui temos uns vasos também maiores, estão já prontos, faltando os... Pronto não, porque faltam ainda os detalhes, né, Lúcia? É. Mas estão na fase precisando só do acabamento. A Lúcia é uma profissional bela-vistense e é mais uma de tantos artesãos e artesãs da nossa princesa do Afro, que desenvolvem um trabalho bacana, um trabalho de muita criatividade, muita persistência. As pessoas que lutam para produzirem e se manterem nesse trabalho que, na verdade, é um dom também da pessoa que produz arte, gostar da arte, produzir arte e sobreviver da arte. A Lúcia é uma dessas guerreiras e que a gente vai demonstrar, vai mostrar, com mais na sequência, ainda como a gente já mostrou a Dona Basília, mostrando a Lúcia, os outros artesanos da cidade, para a gente valorizar a produção deles e levar esse artesanato, como... Você também produz algum artesanato para fora do estado, para fora da cidade? As pessoas, né, compram, vêm para comprar, né, as pessoas vêm para a pastilha Bela Vista, né, eles acabam levando as coisas, né, levando os produtos daqui. Então a gente... Muito bem. Então a gente agradece a Lúcia e nós vamos deixar também, vocês que tiverem interesse, um contato da Lúcia para adquirir alguma coisa, fazer encomenda, a gente vai deixar sempre nas nossas postagens, a gente vai incluir o contato dela. Muito obrigado, Lúcia, pela receptividade e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto